Olá pessoal, no programa de hoje vamos explorar um novo lugar, aliás, estamos a explorar um novo lugar, um lugar cheio de livro. Olha, Sam, claro que estamos a ver que está cheio de livro. Estamos a falar diretamente da vida erva. Hoje vamos trazer um tema muito importante, um dos temas que eu queria bastante falar sobre ele. Estamos a falar de amor. Amor, 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 amor. E vamos falar do amor em torno da poesia. Vamos usar a poesia para falar de amor. Quem não gosta é falar de amor. Então é isso que vamos explorar hoje. E para isso, amigos, acompanho-nos. Eu convido-vos a acompanharem o vídeo até o final. Então, let's go! Fui buscar um escritor que, nos seus versos, nos seus poemas, retrata, fala, explica, demonstra os seus sentimentos. É isso mesmo. Estamos a falar de Eduardo White. Eduardo White no livro O País de Mim. O livro, em particular, O País de Mim, eu encontrei vários poemas, vários poemas românticos, muito fortes. Já logo no primeiro poema, Eduardo White já faz a questão, essa questão de por que amar? Por que é isso? Então, ele já faz essa questão. Por que nos poemas dele, nos seus versos, retrata sempre o amor? E ele diz, simplesmente, experimente. Vamos ler um dos seus poemas muito bons, que eu também gostei bastante, que é já o quinto poema, na décima quarta página do livro. É o poema que ele diz, é preciso que acordes, o homem que és, quando amas. O animal que tens no fundo, verás, qualquer silêncio, qualquer gesto que seja, será outra coisa. Dentro do amor até se anoitece, vai lá, e as árvores são altas, e o mar é mais fundo. Dentro do amor estás tu, não és nada, e és puro, e gritas de sangras, e cantas se for preciso. É isso que ele quer nos dizer, é quando nós amamos, amigos, quando nós amamos, viajamos em torno de muita coisa. Nada, nada está fechado para o amor. Para o amor tudo é aberto, somos capazes de fazer várias coisas que não seríamos capazes, se nós estivéssemos a sentir este sentimento que é forte, muito forte, que é o amor. Dentro de ti o fogo cresce e explode, nessa casa soberba e quente e funda em teu ventre. Dentro de ti até canto, melhor que certas aves, posando em teus ramos verdes e longos. Dentro de ti aqui estão os reais sabores dos frutos, os mais acesos segredos, deixa-me entrar. No amor não somos susceptíveis de nada, nem nos espanta tanta claridade. No amor não temos rostos, nem chaves, nem defeitos e mesmo a eternidade é efêmera. No amor só impera a humildade, o desejo e o medo frequente de o ver acabado. O amor não tem medida, não tem grades, que é uma das coisas que o Eduardo White fala, que o amor para o amor não há grades, não há nada fechado, tudo é espontâneo, é humilde, é a correr, é abraçar, é tudo muito forte que ninguém deixa nos fechar e ninguém, nenhuma grade é capaz de fechar o amor. E podemos até imaginar as loucuras já feitas pela pessoa amada. Comprar flores, jogar flores, correr atrás dela, fazer N, N, N coisas, comprar coisas que nunca esperávamos, nós queremos comprar, porque o amor não tem medidas, o amor acima de tudo é a questão da humildade, que ninguém fecha-se, a pessoa se ama, ama a série. Então, pessoal, para o programa de hoje já falamos, já fizemos a apresentação, que é sobre esta obra muito boa, O País de Mim, de Eduardo White. Se quiserem, visitem o livro, venham aqui à Minerva, podem encontrar vários livros, vários livros de Eduardo White que apresentaram e podem comprá-los. Já é hora de comprar livros, de poesia, troquem livros, para quem gosta de trocar livros, quem tem um livro, troca o outro com um amigo e comprem, troquem ideias e conversem sobre a literatura. Amigos, ficamos por aqui e até a próxima! Amigos, ficamos por aqui!